Olá, sejam bem-vindos à MF3, Escola de Filosofia. Veja só, os primeiros filósofos, nomeadamente Heráclito, perdão, Tales de Mileto, Heráclito é apenas alguém que eu tenho apreciação, eles chegaram a questões que hoje a gente julgaria muito simples, que é o que é o princípio da vida, o que é o princípio da realidade. Para esse filósofo, há 2.600 anos, para Tales de Mileto, seria a água. Ele talvez parte dessa observação de que onde tem água, digamos que nasce alguma coisa, que nasce vegetais, animais precisam da água, nós como pessoas precisamos de água. Uma questão tão simples. Então existe aí uma curiosidade de como que algo tão simples a outra pessoa já não teria dito, como que levou, como que foi esse indivíduo que disse esse algo tão simples e ele veio até nossos dias. por uma série de fatores, isso fica documentado e isso vai passando para a história do conhecimento e chega até nós. É claro que esta questão que aparentemente é simples de achar que a água é o princípio da vida e, portanto, é o princípio da realidade, além da própria vida, nós falamos de realidade, parece que esse tipo de reflexão se associou a outros temas e é só nesse quadro de que vai se associando a outros temas e vão se associando e vai se avolumando que chega até nossos dias. Quer dizer, a força de algo tão simples consistiu em que ele foi se associando a outras coisas. Eu faço uma comparação com o fluxo de um rio, que começa sempre muito pequenininho, um pequeno curso de água e aquele pequeno curso vira o rio São Francisco.